Quando o desgaste se intensificava, você tinha duas opções. Trocar a unidade por uma nova, ou virar o console de cabeça pra baixo, é claro. Depois que tomou ciência do problema, a Sony já despachava o Playstation com um novo modelo de unidade, onde as peças móveis já eram de metal. Além disso, os últimos modelos dessa unidade foi colocado em uma posição um pouco mais distante da fonte interna do console. Se você teve Playstation e ficava ansioso no boot para saber se o disco ia rodar ou não...